Oi gente, tudo bem? Hoje vou te ensinar a fazer esse delicioso panetone de liquidificador. Essa receita é uma receita simples e fácil e fica uma delícia, gente. Então vamos para a receita. Em um liquidificador vou começar adicionando 3 ovos, 120 gramas de manteiga ou margarina, 120 gramas de açúcar, 1 pacotinho de fermento biológico seco, 10 gramas, 250 ml de água morna, 1 colher de chá de emulsão saborizante de panetone, pode ser essência de panetone ou essência de baunilha. Vamos tampar e deixar bater por uns 2 minutinhos. Pronto. E aí vou despejar no recipiente. E agora eu vou começar a acrescentar a farinha de trigo, que são 500 gramas. Primeiro eu vou colocar a metade da farinha. E misturo bem. E coloco o restante. Misturo tudo muito bem. Já misturei bem. Agora vamos cobrir com um plástico filme e vamos deixar descansando por 30 minutos, até a massa dobrar de tamanho. A massa já cresceu. Agora eu vou começar acrescentando 250 gramas de gotas de chocolate. Vou colocar aos poucos. E vou mexendo. Você pode até mesmo substituir por frutas cristalizadas e uvas passas. Já coloquei todo o chocolate. Aqui já misturei bem. Agora é só a gente dividir essa massa em duas forminhas de panetone. Espalhe bem. E vou colocar umas gotas de chocolate por cima. E agora vamos deixar descansando por mais 30 minutos. Você vai deixar a massa crescer até chegar dois dedos antes do topo da nossa forminha de papel. Tá bom? Vou cobrir com um pano. Agora é só levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos 40 minutos. O panetone já está pronto. Quando o topo ficar dourado. Vou deixar esfriar completamente. Vou cortar um pedaço pra vocês verem como ficou. E olha só, gente. É tudo de bom. E olha só, gente. Que delícia. Faz aí que vocês vão adorar. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, se inscreve e compartilha. E comenta aqui nos comentários também. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.